Minha veiga senhorita Eu nunca pude te dizer Você jamais me perguntou De onde venho nem pra onde vou De onde venho não importa pois já passou E o que importa é saber pra onde vou Minha veiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Vem uma palhoça Canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo E pode beber Que é pequeno Que é minha e a sua Vem morar comigo 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 Pipote, bebê, Zé Marinho Feitosa, hein? O cabaré do raqueiro Samara, tu pra mim não valeu nada Casei contigo só para manchar meu nome E hoje em diante, tu pra mim não tem valor Pra procurar outro amor, tu serás de outro homem Tu és o mundo que surgiu na minha frente Eu pensava de ser gente, perdi meu tempo contigo Você me maltratou, mas eu não aguento A partir desse momento, você é meu inimigo Vai matar o teu desejo, esqueça de mim agora Ao se despedir de tudo, vou sair de mundo afora E hoje em diante, faz de conta que morri Que de ti já esqueci, hoje mesmo eu vou embora E hoje em diante, faz de conta que morri Que de ti já esqueci, ô Samara eu vou embora Pipote, bebê! É lançamento do raqueiro! Tu és o mundo que surgiu na minha frente Eu pensava de ser gente, perdi o tempo contigo Você me maltratou, mas eu não aguento A partir desse momento, você é meu inimigo Vai matar o teu desejo, esqueça de mim agora Ao se despedir de tudo, vou sair de mundo afora E hoje em diante, faz de conta que morri Que de ti já esqueci, hoje mesmo eu vou embora E hoje em diante, faz de conta que morri Que de ti já esqueci, ô Samara eu vou embora E hoje em diante, faz de conta que morri Que de ti já esqueci, hoje mesmo eu vou embora De hoje em diante, vale conta que morri Que de ti já esqueci, ô Samara eu vou-me embora Estou vivendo na mesa de um bar Estou sofrendo pensando em você Nas nossas brigas era um tormento Mas o pior é ficar sem te ver Em cada copo eu vejo o seu rosto Sorridente e com outro alguém Me embriago e saio chorando Viver assim não é bom pra ninguém Ô seu garçom, traga bebida pra minha mesa Não se preocupe, tenha certeza Que a minha conta eu vou pagar Lalaia, se eu cair É porque estou embriagado E nesse bar eu tenho afogado Todas as mágoas do meu coração E pode beber Estou vivendo na mesa de um bar Estou sofrendo pensando em você As nossas brigas era um tormento Mas o pior é ficar sem te ver Em cada copo eu vejo o seu rosto Sorridente e com outro alguém Me embriago e saio chorando Me embriago e saio chorando Viver assim não é bom pra ninguém O seu garçom, traga bebida pra minha mesa Não se preocupe, tenha certeza Que a minha conta eu vou pagar Lalaia, 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 lalaia Lalaia, se eu cair É porque estou embriagado E nesse bar eu tenho afogado Todas as mágoas do meu coração E nesse bar eu tenho afogado Todas as mágoas do meu coração E pode beber É o cabaré do vaqueiro ao vivo E pode beber É mais uma do cabaré do vaqueiro Pariu, feitosa Logo tô, até das minhas cartas Quero saber notícia do meu amor Sem piedade, foi embora pra bem longe Deixando de lembrança Só o retrato restou Sem piedade, foi embora pra bem longe Deixando de lembrança Só o retrato restou Logo tô, quero que diga pra ela Que a saudade já tomou conta de mim Se ela demora a voltar Tudo pode se acabar Minha vida vai ter fim Se ela demora a voltar Tudo pode se acabar Minha vida vai ter fim Meu endereço vou deixar esclarecido Porque um dia ela pode me encontrar A minha rua é no bairro da saudade Casa da felicidade Se ela quiser voltar Meu endereço vou deixar esclarecido Porque um dia ela pode me encontrar A minha rua é no bairro da saudade Casa da felicidade Se ela quiser voltar A minha rua é no bairro da saudade Casa da felicidade Se ela quiser voltar Loco tô, atenda as minhas cartas Quero saber notícia do meu amor Sem piedade, foi embora pra bem longe Deixando de lembrança Só o retrato restou Sem piedade, foi embora pra bem longe Deixando de lembrança Só o retrato restou Logo tô, quero que diga pra ela Que a saudade já tomou conta de mim Se ela demora a voltar Tudo pode se acabar Minha vida vai ter fim Se ela demora a voltar Tudo pode se acabar Minha vida vai ter fim Meu endereço vou deixar esclarecido Porque um dia ela pode me encontrar A minha rua é no bairro da saudade Casa da felicidade Se ela quiser voltar Meu endereço vou deixar esclarecido Porque um dia ela pode me encontrar A minha rua é no bairro da saudade Casa da felicidade Se ela quiser voltar A minha rua é no bairro da saudade Casa da felicidade Se ela quiser voltar Você é luz Terra, estrela e luar Manhã de sol Manhã de sol Meu ioiá, meu ioiô Você é assim E nunca, meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Você é luz Terra, estrela e luar Manhã de sol Manhã de sol Manhã de sol Meu ioiá, meu ioiô Você é assim E nunca, meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me ama no chão Me suja de carmim Me põe na boca Me põe na boca Me põe na boca Me põe na boca Louca de amor Me chama de céu Me ama no chão Loca de amor E quando sai de mim Me pega na boca Me põe na boca Terra, estrela e lua Manhã de sol Meu iaiá, meu ioiô Você é assim Pinta o cabeldão Quando tão louca Me beija na boca E ama no chão Ao vivo Me pode beber Ao vivo Me suja de carmin Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão A estrela e lua Manhã de sol Meu iaiá, meu ioiô Você é assim E no cabelo não E quando tão louca Me beija na boca E ama no chão E quando tão louca Me beija na boca E ama no chão Pode beber Ouvi dessa música Eu conheci um alguém Beijando seus lindos lábios Me apaixonei Anos felizes tivemos Mas tudo acabou Partiu deixando a saudade de um grande amor Não toque essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste O amor que perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade Essa música Fere o meu coração Sei quando essa canção Ela ouve tocar Mesmo nos braços de outro Vibrando no amor Recordará nossos filhos E o lar que foi seu Então vai chorar de saudades Assim como eu Não toque essa canção Não toque essa música Não toque essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste O amor que perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade Essa música Fere o meu coração Pode beber Sei quando essa canção Ela ouve tocar Mesmo nos braços do outro Vibrando no amor Mesmo nos braços do outro Vibrando no amor Recordará nossos filhos E o lar que foi seu Então vai chorar de saudades Assim como eu Não toque esse amor Não toque essa canção Não toque essa canção E o lar que foi seu Não toque essa canção Não toque essa música Que eu não posso ouvi Ela recorda triste O amor que perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Ela recorda triste O amor que perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Essa música que eu não posso ouvir Pois ela recorda triste o amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Que pode beber Pode beber É o cabaré do vaqueiro Mariam feitosa Som Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note Que até a orquestra Fica toda em festa quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixou no salão Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixou no salão Gassol Gassol, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou me embriagar Hoje vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar E pode beber E pode beber É marinho feitosa Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Pode Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Já me pertenceu O culpado fui eu Da separação E hoje Choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixou no salão E hoje Choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixou no salão Gassol, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Outro homem te abraçar E pode beber E pode beber E pode beber Ao vivo Ao vivo Virei passatempo E acabei passando Por noites e claros E dias escuros Já fiz Já fiz o papel De Jesus e Judas De Jesus e Judas Eu fiz morrer Eu fiz morrer por causa do amor E pode beber E pode beber No meu desespero No meu desespero Eu me reconheço Já me reconheço Por causa do amor Por causa do amor Que pode beber E pode beber Eu me reconheço Eu me reconheço Eu me reconheço Eu me reconheço Você ainda queira Eu me reconheço Eu me reconheço E ainda tem surpresas Que eu só conto Quando eu marcar ponto No seu ponto G Que ainda tem surpresas Que eu só conto Quando eu marcar ponto No seu ponto G Pode beber É o cavaré do vaqueiro, hein? Abraço fã-clube Abraço que fala Se dá meu corpo Se aqueça em meu corpo Receba o dito de minha mulher Torna possível Quase impossível Só será possível Se você quiser Juro por Deus Que se ouvir o sim Você será por mim Eternamente amada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada E pode beber Fica apaixonada Fica apaixonada Fica apaixonada